E aí pessoal do Diário, eu vim aqui como prometido pra falar pra vocês a segunda data de encontro para venda de ingressos da Unimusic, um festival organizado pela Roland, que a Huey, minha banda, vai participar. A primeira disputa vai acontecer dia 14 de setembro, o evento começa às 6 horas da tarde, mas a Huey entra no palco 8 e meia. O local chama Namata Café e fica na rua Damata, número 70, Itaim Bibi, São Paulo. E o valor do ingresso é 30 reais. Bom, agora restam dois jeitos de você conseguir o ingresso. O primeiro jeito é domingo às 4 horas da tarde, a Huey estará debaixo do MASP pra vender o ingresso diretamente pra você. Você pode trocar uma ideia com a gente, dá um abraço antes do show. E pra você que não vai conseguir ir lá no domingo, a partir de segunda-feira os ingressos estarão disponíveis na rua Teodoro Sampaio, 2383. E é muito perto, 100 metros do Metro Faria Lima. É só ir lá em horário comercial que você consegue pegar os ingressos pro festival. Então é isso galera, um beijo e a gente se vê no show.